Gente, bom dia, gente. Vou fazer hoje a tortinha aqui, gente, pra me recorveitar essa carninha que sobrou aqui. Ela tá pronta já. Então, vou fazer só pra me recorveitar. Falei o processo, que eu recorveito mesmo. Aí, o que sobra, gente, vocês fazem a tortinha, fazem o que vocês quiserem. Vou colocar aqui esse copo aqui, que tem um copo e meio daquele de vidro e requeijão. Um copo e meio. Tá vendo? Vou colocar o leite primeiro aqui, gente. Ele não leva uso, tá vendo? Dessa forma que ela não leva uso. Então, eu não coloco o leite com medida ali. Eu vou pano, tá? Por conta que depois precisa de mais, eu tenho que ir pano. Aí, eu vou colocar. Tá bom? Eu vou colocar meio copo, mais meio copo desse aqui e vou batendo. Se precisar de mais, eu gosto muito de faricultura, né? Não gobe muito a farinha de trigo, não. É só vocês aproveitar, gente, a mesma... a que sobra, a carne que sobra. Você vê, eu vou me ligar. Faz uma tortinha aí. É bom que você fazer janta. Não leva o ovo, tá, gente? Vou batendo até dar um ponto. É isso que eu faço aqui. Vai por último. Leva, viu? Vai por último. Eu já untei a forma aqui, ó. Eu já untei a forma. Não sei a medida dessa forma. Eu falei. Eu gosto de medida. Sal, tá, gente? Eu ponho pouco sal, porque... A carne moída já tem sal, né? Já fiz ela com sal, a manteiga já tem sal. Uma colher bem cheia de manteiga, gente. Ó, uma colher bem cheia de manteiga. Essas vão bater, gente. Leva. A carne moída já tem sal, né? A carne moída já tem sal, né? Barulho, né, gente? Eu ainda não descobri como é que tira o barulho do liquidificador. Ai, que barulho. Viu, gente? Bati. Tanto o leite, lógico, que tá, não vai, né, gente? Barulho do torneiro, barulho do liquidificador. Ninguém merece, né? Se é só mandar, assim, não dá mandar. Barulho do torneiro, barulho do liquidificador. Gente, eu já vou botar o fone esquentar ali. Minha, aquela moída, tá pronto. Sobrou. Eu falei, eu falei, já tá pronto. Com tudo, já. Você vê que tava gelada, descongelada um pouco lá. Ah, eu vou colocar um pouquinho. Esqueci, né, gente? Esse é o último, todo mundo esquece. Não tem jeito. Esse é o último, todo mundo esquece. Não tem jeito. Esqueci, né, gente? Você não falou, mas dá pra eu. Quase. Não é meu. Já não levo o ovo. Tá, gente? Aí, gente, é que eu vou pôr agora. Quase que eu esqueço. Não gosto de colocar muito... Muita farinha, não, gente. Só mais do fundo mesmo, porque senão, ó... Entendeu, gente? Sabe por quê, gente? Sobra, gente? Coisa, carne. Sobra essas coisas aqui. Ah, eu gosto de tampar aqui. Aqui, ó. Você faz isso aqui, gente, ó. Entendeu? Gente, o que é a sobra das coisas? Sobra não fica fora, gente. As coisas estão tão difíceis, né, gente? Nossa, as coisas são difíceis demais da compra. Nossa, deu. Olha, gente. É a sobra, gente. Quase que vocês verem. A carne moída que sobrou aí. E aí, eu vou fazer uma pontinha dela aí. Todo mundo come. Você já fica mais linda, eu come. Ai, meu marido me xinga até, eu não come. Eu falo que eu não como assim, gente. Isso é gordinha. Eu sinto muito... Não era gordinha. Eu era magrinha. Por um filho, um filho, um filho, toma remédio, toma remédio. Agora, gente, pouco tempo que... Tem dois anos que eu tirei o último, mas eu omei quatro filhos, gente. Eu engordei mesmo. Entendeu? Não tem jeito. E, gente, é isso, é isso mesmo. Olha aí. Eu não como assim, gente. Porque o meu marido me xinga, eu não comeiro. Tá? Eu não sou de comer, gente. Assim, não, não sou. Não sou de comer desse jeito, gente. Eu não sou. E é assim, é assim mesmo, gente. Eu não sou de comer, não. Olha aqui, gente. Arraspa bem. Tá? Tampe bem. Tampe bem. Aqui, gente, ó. Inscreve no canal, dê o seu like, gente, tá? Eu já pedi inscrito, hein? Não precisa ficar pedindo mais, hein, gente? Já pedi, né? Inscreve no canal aí. Compartilha essa receitinha aí. Ó, quer ver? Olha aqui, gente. Agora, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou partir o pedaço de queijo. Vou colocar por cima, gente. Isso é o queijo. Eu não gosto de ralar, gente. Tem gente que rala. Eu não gosto. Eu acho que some, não. Não foi, sabe? Eu vou partir assim, ó. Um pedacinho. Não gosto de ralar ele, não. Muito não é mussarela. A mussarela tem que pôr de ralar, né, gente? Então, esse aqui, olha aqui. E partindo, ele vai pôr, né? Por cima, aí, ó. Entendeu? Aí. Olha o que vocês verem. Tá? Agora eu vou levar no forno. Deixa eu falar pra vocês comigo aqui. Tá? Vou pôr aqui no forno aqui. Porque ele já tá quente. Bom, de quantos graus eu vou pôr. Eu pôr 200 graus, gente. 200. 200 graus. 200, 200. Aqui, ó. 200. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí, gente. Ai, ai. Que coisa, gente? Tudo meu vem sendo baixo. Eu sou baixinha. Aí tudo vem sendo baixo. Ai, gente. Pois é, gente. Tá? Aí eu volto com a rola pronta. Vou mostrar pra vocês como é que ela ficou. Não for sofrer. Eu não coloquei nenhum ovo nela. Tá? Nem tudo ficou ovo, não. Nem tudo. Muitas receitas aí, né? Quer dizer, aí não leva ovo. Até pudim. Tem pudim aí que não leva ovo. Ai, meu Deus. Então, gente. Eu volto daqui a pouco. Fique com Deus. Se inscreve no canal. Obrigada, gente. Tchau. Ei, gente. Boa tarde. Gente, eu vim aqui com a minha tortinha de carne moída. Agora eu vou experimentar aqui, gente. Olha como é que ela tá. Tá? Aqui é o queijo. Vocês viram que eu pulso o queijo aí. Vou experimentar um pedacinho aqui, gente, né? Eu sempre experimento um pedacinho pra vocês verem. Tá bom? Faz, gente, essa tortinha. Olha, gente. Tá moiadinho. Olha, gente. Faz essa tortinha aí, gente. Vai pra vocês verem. Tá? Ótima, gente. Ótima. Não leva ovo. Essa não levou ovo, gente. Só isso que eu mostrei pra vocês. Tá bom? Mas eu vou mostrar aqui eu comendo, né, gente. Eu não levo ovo, viu, gente? E, gente. Esse óculos aqui, gente. Ai, ai, já acendei aqui. Eu nem sei se a luz aqui acende. Eu tô aqui fora. Viu, gente? Ela não acende. Aí, gente, eu tô aqui fora comendo. O experimento tá na tortinha pra vocês verem. Minha neta hoje não tá aqui pra... Me puxar, me dá a avó. Daqui a pouco ela chega. Ela adora, gente. Elas adoram. Minha avó tá tão pequenininha. Você não vira ela aí. Que elícia, gente. Faz isso. A tortinha de carne moída, gente. Gasta nada. As coisas... Vai juntando, geladeira. Você junta tudo aquilo ali. Faz uma torta, gente. Essa tortinha aí, gente. É pra todo mundo. Que negócio de cinco, seis pessoas. Não dá pra muita gente. Dá pra muita gente. Já tá com a moeda torta? Não, 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 não. Aí, tá mais tabuleiro, gente. Não sei medida de tabuleiro, não. Tem gente que mete certinho. Ah, esse tem tanto de sei o quê? De largura, de esboleiro. Não sei esse estranho, não, gente. Eu já falei pra vocês que é tudo no olho mesmo. E sai certinho. E dá certo. E dá certo. Tá bom, gente? Inscreve no canal. Inscreve no canal. Deixe seu like. Gente, inscreve aí no canal. E não paga nada por isso. A maioria das pessoas que eu peço assim na rua. Tem medo. De pagar alguma coisa. Não paga nada. É só mesmo. Pra me ajudar no canal. E pro YouTube entender que vocês gostaram da receita. Entendeu? Vocês escrevem. Vai me inscrever no vermelhinho. Aperta o sininho. E eu comendo aqui. Gente, não levou o ovo. Olha essa massa. Molinha, gente. Não levou o ovo, gente. Não leva o ovo. Leva leite. Leva leite. Não leva o ovo. Olha, gente. Desmancha. Muito feio falar com a boca cheia. Ele manda. Muito feio. Mais, gente. Faz essa receitinha, gente. Todo mundo come. Sobra. Ainda sobra. Você sobra os negócios aí. Vai ficar fazer o que? Mexido de arroz estranho? Faz a tortinha melhor. Né? Né? Deixe o seu like. Inscreve no canal. Faz a tortinha. Faz a torta. Fica com Deus. Tchau, gente. Beijo. Tchau. E aí Obrigado.